Toda a glória que prepara a lição para a crução Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos Que por amor, te abençerão a perseguição E cantar em cor do celestial, adorando o corpo por dentro de Deus Santo, santo é o Senhor E cantar em cor do celestial, adorando o corpo por dentro de Deus Santo, santo é o Senhor Mesmo que a força, mesmo que a paz é louca E cantar em cor do celestial, adorando o corpo por dentro de Deus O vento de Deus, sei que não vou mais chorar Todos os meus olhos, toda a lágrima Deus enxugará Vou receber das mãos do meu Senhor A minha coroa, o meu galardão E cantar em cor do celestial, adorando o corpo por dentro de Deus Santo, santo é o Senhor E cantar em cor do celestial, adorando o corpo por dentro de Deus E cantar em cor do celestial, adorando o corpo por dentro de Deus E cantar em cor do celestial, adorando o corpo por dentro de Deus E cantar em cor do celestial, adorando o corpo por dentro de Deus Das mal do meu sermão A minha coroa O meu caralhão